Vamos abrir uns baúzinhos aqui, eu tenho esse baú do final da temporada, eu tenho o baú lendário ali embaixo E eu tenho mais um baú nas quests, mano, que eu nem abri também Cheguei em 5.000, 5.110, mano, quase, quase, quase eu bati 5.200 Mentira, quase, quase não, mas foi bem perto, mano, até que deu bom Até que deu bom, papito, vamos abrir qual que é do bagulho aqui, vamos ver Você, você, você Ah, mano, só carta que eu não uso, velho, na moral, mano Ah, só carta que eu não uso, velho Aqui nós nem enrola, mano, nós já abrimos tudo a bagaça mesmo, tá ligado? Sem enrolar muito, só papo, deixa eu só ver o que tem aqui, mano Ah, nem entrei ontem pra jogar, mano, ah, que merda Foi mal, clã, enchei na mão vocês, né, tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo Vamos abrir um baú do relendar agora É, não, na verdade não foi 5.200, foi 5.110, mas foi bem porco mesmo Bola de fogo E agora Mini P.E.K.K.K.A. Você, eu não peguei mesmo, mas Vamos pegar mago Tesla ou Sei lá, não uso nenhum dos dois mesmo Pô, por que que não tem 23 bruxas, pai? Caralho, 23 bruxas, eu ia ficar doido, mano Ah, pega você, né, mano De lendária vai vir o que, meu filho? Ah, bruxa sombria pelo menos, tá bom 2 de 20, mano, tá bom Só mais 18 bruxas aí, fica tranquilo Fica tranquilo, só mais... 18 bruxas é fácil, véi Saí, se vocêaga Eeeem Nossa senhora Meu ciclo de carta tá uma bela de uma merda Mano Mano E aí Carlos? Alô Jefferson Vem toma uma surra no torneio pra mim Vem meu guerreiro Bota o bagulho ali Cadê o bagulho? Bota o bagulho aí mano Bota a princesa Bota a princesa cara Não bota a princesa cara Ali era hora de você botar a princesa pra eu dar o bagulhão ali mano Vai ficar tranquilo Salve Mateus Só pra consultar eu estava dormindo Confesso que fiquei invejado agora com Você estava dormindo Também queria dormir Confesso que eu estou Mano eu vou falar pra vocês Vocês vão rir mano Mas o horário de verão tá foda pra mim mano Não faço ideia porque que tá tão foda assim Tá ligado? Nem consegui jogar meu cemitério mano Que merda Meu deck também tava todo torto véi Eu tinha que ter tirado Eu tinha que ter saído com o coletor na mão mais rápido Ah foda-se Nem adianta jogar Mano eu confesso aí Mano é sério Mano não tem sentido o que eu vou falar Mas o horário de verão tá fazendo eu acordar mais cedo Tipo eu tô acordando umas 9, 10 horas Mano tipo eu vou dormir 4, 5 horas da manhã tá ligado? E aí eu acordo E aí de tarde eu durmo de novo Aí eu acordo, tomo banho, vou malhar Tipo mano E aí eu chego em casa morrendo de sono Foda véi Estranho né véi Por que será mano? Ele tem foguetão Aposto um beijo na boca que ele tem foguetão Quem quer apostar? Viu? Sorte que ninguém apostou Porque vocês iam ter que me dar um beijo na boca Porque ele não tem foguetão Saudações fuanzito Tá Ué 11 e 20 é top mano Cê é louco Curto pra cara Já foi no show do 11 e 20 mano Showzinho 12 e 20 Os caras são loucaço véi Na moral mesmo mano Os caras são louco Mais louco que o Batman Tchubirubá Tchubaradubida Esse fo能 Tchubirubidubidubadubadubadubu Tchurubbada Tchubirubidabadabada Tchudo, tchudo Oh, yeah, baby Baby, baby, one more time